C... CPF? Que diabo eu vou querer um CPF? Eu nem tirei minha identidade. Luzinha, sabe de uma coisa? Você não existe. Maravilha, não fala isso. Me ajuda que eu vou botar aqui. Ah, chutou um número qualquer. Você acha que elas vão conferir? Ô Luísa, a Joana é a Alex. Elas conhecem você de cor e salteado. Essa vaga é tua. Vai nessa. Não é não, Magali. Tem Raul no pedaço. Meu soldado voltando da guerra ferido e cansado. O quê? Ferido em combate sim, mas vivo. Vivo para sua noiva que o aguarda nessa estação de trens fumaçada. Do lado de parentes, crianças, famílias, mães... Ô Magali. Isso não é brincadeira não. Eu tive um estiramento muscular. Ah, isso é sério. Você sabe o que isso significa, Magali? Que eu tô fora das Olimpíadas. O quê? Estiramento muscular do quadríceps... ...crual. Amor, o médico disse que foi por excesso de esforço. O médico disse que eu tava treinando sem uma orientação, um orientador. Eu te falei, Israel. Você tava... Você tava treinando demais. Eu treinei duro, Magali. Eu me dediquei sim, eu deixei muita coisa de lado. Eu deixei Natal, Ano Novo, Carnaval. Você acha que eu não gosto dessas coisas? Você acha que eu não curto? Eu fiz tudo isso, Magali. Pra chegar a esse momento. A idade ideal. A forma ideal. das Olimpíadas. Olha, Israel, mas... Mas vão ter outras, né? Vamos, Magali. E só daqui a quatro anos. Você sabe o quê que é isso? Quatro anos... ...de uma vida perdidos. Um tiro na água, pô. Um desperdício. Eu aposto que se eu tivesse sido filho de papai... Isso teria sido muito diferente, Magali. Você tá falando do Romão, né? Eu aposto que foi um olho grande, cara. Eu vi a cara dele quando eu falei que eu tava classificado. Ele ficou... Não, não, Israel. Não, isso não existe. Aconteceu porque tinha que acontecer. É a vida, mas... Ninguém... Ninguém tem esse poder. Agora é bola pra frente, né? Falar é fácil, Magali. Mas o médico, o laudo foi definitivo? O médico me confirma que é definitivo. E... Não tem o que a gente possa fazer, sei lá... Em... Fisioterapia. A gente arranja grana, faz o que puder... Nada, 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 nada. Eu perdi por antecipação, Magali. Sabe o quê que é isso? Eu não vou poder representar o meu país. Magali, eu não vou poder realizar o meu sonho. É difícil pra mim. É... Eu dancei, Magali. Dancei, dancei. Não... Não tem mais jeito. Pô, Israel. Se eu soubesse, eu... Eu teria te obrigado a ir mais ao cinema. Pelo menos serviu... Pra alguma coisa, né, Magali? Você tá... Emocionada... Você tá... states que tem 파ira... Abre! Pô, naquele dia. É orgulho mesmo que...